Oi meus amores, tia Dai aqui e hoje eu trouxe o unicórnio fofinho pra pintar com vocês, uuhuuu! Bora lá pintar com a tia Dai? Tchau, tia. Pessoal, acabando de assistir aqui o nosso unicórnio fofinho, corre lá no canal pra vocês assistirem os outros vídeos, tá bom? Tem um monte de desenho legal e divertido esperando por vocês lá e não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha pra cima e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo, tchau!